Então, Pablo, você sabe que eu fico vendo você falar, fico vendo você na política e eu sempre me questiono, né? Eu falo, o que que leva alguém com o sucesso que você tem, profissional, com o sucesso empresarial que você tem, a querer se meter nessa? O que que te levou a isso? Eu já vi alguns vídeos de você falando sobre causa, de você dizendo que já conquistou tudo na vida, mas que você tem uma causa. Mas, assim, você não acha que é muito arriscado até para o seu sucesso privado que você teve, você ter uma exposição dessa pública? Como é que você enxerga isso? Cara, eu vejo que todo mundo fica fugindo de servir a nação. Para mim, a política que eu coloquei na minha cabeça é que é como um serviço militar obrigatório. Eu não quero ser um carreirista, eu quero ser aquele que levou a maior quantidade de pessoas que gostam de gente. Que são gestores, que querem mudar a mentalidade do povo. Existe um sistema que todo mundo acha que um sistema foi arquitetado pelo Pedro Alves Cabral, né? O sistema é mental. É um sistema de miserabilidade que faz com que as pessoas, elas não entendem a capacidade delas, a identidade delas, o propósito.